Olá pessoal mais uma vez canal Brazlux bom pessoal eu trago para vocês uma moeda de cinco cruzeiros 1990 aço inoxidável aqui tem um salineiro né pessoas aí que trabalhadores que manipulam o sal é uma moeda bonita tiragem dela foi bem alta 517 milhões de moedas são muita moeda mas ela tem o seu valor com certeza muita gente jogou essa moeda fora mas pessoal quem é iniciante na numismática no colecionismo tem que ter todas tem que buscar as moedas né então é muitas moedas o brasil tem e é muito legal falar das moedas porque cada moeda conta uma história né por isso que é legal viajar nesses nesse nesse campo da das moedas né a gente faz uma viagem ok pessoal então eu vou mostrar aqui para vocês o valor sempre lembrando que valor de catálogo é uma referência pessoal mas antes a gente tem que falar se desculpa aí é quem não é inscrito no canal quem é inscrito vocês vão ser avisados tem que clicar no sininho deixe um joinha ok curtir o canal para que vocês sejam avisados tem muitas é muitos inscritos já se inscreve clica no sininho mas se não deixar um joinha o youtube entende que você não gostou do vídeo ele não vai enviar mais para vocês né então para que vocês fiquem aí é atento né e com mais conhecimento sobre moedas já deixam de vez em quando deixa um joinha né para que vocês sejam avisados e compartilhe os vídeos também no canal canal tem mais de 900 vídeos aí ó falando de moedas e cédulas então é legal a gente saber é pelas moedas aí a história do brasil né e cada moeda tem sua história ok pessoal então vamos lá então senão o vídeo fica muito comprido vai dar até sono deixa eu já mostrar aqui para vocês ó já vou colocar no coenrolder essa moeda aqui ó vocês têm que comprar esse coenrolder no mercado livre tem bom pessoal então vamos lá ela saiu de 1990 a 92 cada ano pessoal é um uma tiragem de moedas né 5 cruzeiro 1990 10 reis em bc 20 reis soberba 30 reis flor de cunho pessoal tem a moeda prova de 1990 essa moeda aqui é muito rara né tá na mão de colecionadores a gente tem ela e do canal a gente já mostrou também para vocês aí moeda prova ou vem com um p do lado dos cinco ali ó ou a palavra prova são distribuídas só para diretores e autoridades e os colecionadores depois né olha só 150 mbc 200 soberba 300 flor de cunho pessoal que é mbc mbc são moedas que já circulou muito soberba são moedas nova igual essa minha aqui tem pouco pouco pouca circulação flor de cunho pessoal são moedas que nunca circulou no caso a minha aqui é uma soberba tá vendo se fosse uma flor de cunho não podia manipular ela assim com a mão tinha que ser com luvas né a gente vai ensinar tudo isso aí para vocês aí ó só colocar aqui ó e fechar o coin holder né com uma mão só não vou conseguir ó claro que não há o foco do do assunto hoje não é o coin holder também não fica mais ou menos assim conserva mais as moedas pessoal muito obrigado pela visita e e até os próximos vídeos valeu